O inhame é um alimento coringa na cozinha. Vai bem com doce salgado, pode ser entrada, prato principal ou sobremesa. Hoje eu vou fazer uma panqueca de inhame com recheio de cogumelo. Vou fazer um refogadinho de alho e cebola para cozinhar os cogumelos. E eu vou usar um pouco de azeite. Enquanto o azeite esquenta um pouquinho, vou cortando uma abobrinha. Vou colocar os cogumelos. Aqui eu tenho cogumelo Paris, fatiadinho. Vou deixar cozinhando um pouquinho aqui. Para fazer esse molho, vou usar como base para o sudo de jaca cozido. Então vou colocar um pouquinho de água. Azeite. Sal. Vou colocar um pouquinho de alho. E umas folhinhas de manjericão. Ai, que cheiroso. Nossa, o refogadinho está lindo. Eu vou misturar o molho. E agora a gente vai fazer o próximo passo da receita, que é a panquequinha de inhame. Vou começar colocando um fiozinho de azeite, só para não grudar. Aqui eu tenho o inhame cru ralado. Por isso que eu chamo de tapioca. Parece uma tapioquinha. Vou colocar uma pitadinha de sal. E a gente deixa cozinhar por mais ou menos 3 a 5 minutinhos de cada lado. Acho que agora já está no ponto de virar. Hum, está tão cheirosinho. Pronto. Bela panqueca. Sem farinha de trigo. Feita de inhame. Tchau. Tchau.